E faltam seis dias para o fim do FIFA Mobile. E nossa querida EA Sports fez uma live ontem revelando mais detalhes sobre o FC Mobile. E na live apareceu essa figura linda aqui chamada Timo, que deu umas informações que são no mínimo ali empolgantes. Então, bora comentar hoje sobre mudanças em relação a gameplay, horário do lançamento do jogo, regiões e algumas coisinhas mais para quem perdeu a live de ontem. Salve galera, Lucas Bossos aqui. E é isso aí, em reta final de jogo. Ainda vai ter mais conteúdo aqui sobre FIFA e vai ter muita coisa sobre o FC Mobile. Para não perder, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, isso aí é muito importante. Hoje é capaz que vaze alguma informação sobre a cartinha pioneira misteriosa. E também vereão novas cartinhas para o jogo hoje. E estaremos ao vivo aqui a partir das oito da noite. Então, conto com a participação de todos vocês. Ai, boss, tem a memória ruim. Então, ativa o sininho, se inscreve, que o YouTube vai lá e notifica você, beleza? Seu likezão é importante. Se quiser e puder, vir em membro. E bora para os assuntos. Bom, a primeira coisa para abordar aqui é algo que eu não vou falar se é bom ou ruim até o FC Mobile sair. O que é? O FIFA atualmente é dividido em regiões. Então, nós somos aqui da região da América Latina. Aí tem a Ásia, o Ceania, a Europa e assim por diante. Foi anunciado ontem que a partir do FC Mobile não teremos mais separação por região. Ou seja, você que é do Brasil pode jogar alguém da China, alguém que é da China contra alguém da Índia e assim por diante. Assim, é bom que vai interligar o mundo inteiro e você vai poder jogar com os portugueses, nossos irmões. Irmões? Foi bonito, hein? E pode ser positivo por um lado. Agora, por outro lado, na questão de conexão de servidor na parte de um contra um e na questão do mercado, você vai ficar, pô, se no mercado só com a América Latina, você já tem carta que você não consegue comprar e tem carta que você não consegue vender, imagine um mercado igual esse, só com o mundo inteiro. Porém, igual eu falei, não vou fazer crítica agora, vou esperar o jogo ser lançado e aí, baseado no que vai acontecer, eu posso criticar algo. Mas isso aí é sem dúvida um sinal de alerta. Boss, nós já sabemos que o jogo sai no dia 26 de setembro. Porém, tem uma dúvida, que horas que o jogo sai? Porque dia 26 de setembro pode ser, sei lá, meia-noite do 26 ou pode ser 11 horas, ou seja, a espera pode ser longa. Então, a principal dúvida era o quê? O jogo chega do dia 25 para o 26 ou se ele chega do dia 26 para o dia 27? E aí, essa dúvida foi tirada ontem, quando informaram para a gente que o jogo chega do dia 25 para o dia 26, ou seja, de segunda-feira para quarta, de segunda para terça-feira é quando ele chega. E eu tenho um forte pressentimento que o jogo chega de madrugada. Pôs para chutar ali, eu chutaria, rapaz, umas duas da manhã por ali, até um pouquinho mais tarde, porém, não está revelado e não tem como saber qual vai ser o horário exato. Porém, essa informação é importante. O jogo vem do dia 25 para o dia 26, então entenda como quiser. E já quero avisar, hein, faremos uma live aqui no canal, no Boss FC, do dia 25, mais ou menos, umas 6, 7 horas, até o jogo sair, independentemente da hora que ele saia. Ou seja, vai ser uma live bem longa, esperando o jogo chegar. Então, conto com a sua participação aqui e é isso, hein. Segunda-feira para terça, seremos on aqui de madrugada inteira. Apesar de Giftkire, não sabe aonde? Rei dos Coins, acessa lá. E bom, se a notícia sobre regiões é uma notícia mais ou menos, sobre o horário é uma notícia boa, sobre a gameplay, rapaz, aquele loeirão lá realmente iludiu o boyzinho. Ele falou em live e também a EA publicou um artigo com várias coisas que vamos comentar daqui a pouquinho, mas eu separei algumas que para mim são as mais importantes. Obrigado aí ao Piratex por ter feito a tradução. Tamo junto, meu irmão. E olha isso aqui, gente. Reduzido a dificuldade do autoplay no 1 contra 1, diminuindo sua eficácia. Então, assim, se a pergunta era, quando o adversário quitar, a partida vai acabar? Infelizmente não, pelo que eu estou falando aqui. Porém, foi diminuída a eficácia do jogo automático. Ou seja, não vai ter aquela máquina pelona que, por vezes, ela joga melhor do que o player adversário. Isso aí é uma notícia boa. É opção para redefinir taxa de botões mais rápido, normal, de passe curto, passe longo, chute e tal, né? Opção de ativar o drible, que isso aí é padrão, né? Opção de ativar e desativar o efeito de zoom. Usar para aumentar o espaçamento dos botões. Acesso à página de tutoriais detalhados de controles básicos do jogo. E otimizar o stick virtual grande. Quero ver como é que vai ser isso aqui. Isso aqui é em questão de configurações, porém, o que eu mais curti foi aqui, ó. Reduziu a dificuldade do autoplay no um contra um. Isso para mim aí é maravilhoso. Mas calma que não acabou não. Condição da metade final melhorada. Quando o árbitro apitar no final do jogo, ele fará um julgamento com base na situação do jogo e confirmará que não há ameaça de ataque antes de terminar o jogo. Assim, eu tenho medo disso aqui, porque às vezes o cara está no ataque e o jogo já passou de 15 minutos para acabar, né? Tipo, tem que ter um tempinho a mais para o pessoal atacar ali, caso esteja em uma situação de ataque. Mas não pode também ser algo gigantesco. Então, é algo a se preocupar, mas eu quero ver como é que vai ser quando o jogo for lançado para fazer um julgamento um pouco maior. Mas, pô, tem diversas situações que você está em uma situação boa, acabou de dar um passe para o contra-ataque maravilhoso e o jogo acaba. Na minha final contra o TGZ, na Copa de Youtubers, teve um lance assim que eu dei um passe e ia sair cara a cara com o gol e o juiz acabou o jogo. Então, acontece muito isso aí. Vamos ver como é que vai ser quando o jogo sair. Uma outra coisa, goleiro, inteligência artificial aprimorada. O goleiro recebeu uma atualização significativa no EA FC Mobile. O goleiro pode realizar mais ações para defesa com base do contextual. Em uma situação de bola aérea, como cruzamento, o goleiro correrá para defender a bola quando puder alcançá-la, antes do adversário. Como resultado, goleiros agora podem interceptar mais cruzamentos e outros passes avançados. Cara, isso aqui é muito interessante. Quem joga o FIFA atualmente sabe que goleiro em escanteio e cruzamento é um inútil. Ele fica lá parado e só pega se por acaso a bola for na mão dele. Então, se tiver um goleiro um pouco mais inteligente, que saiba sair em algumas bolas, isso aí vai ser muito bom, vai ser muito eficaz, vai ser algo que diferencia um goleiro do outro. Ah, eu uso o Van Der Sa, mas não sai tão bem na bola. Já o Bono, ele sai bem pra caramba. Então, isso aí é muito interessante. A outra coisa aqui, balanceamento de cruzamento e de cabeceio. É que está a tradução aqui automática. Aí dá uma quebrada aqui. Cruzamentos e cabeceios foram outra forma de marcar frequentemente usada na temporada anterior. Que bom que vocês sabem, né? E diminuímos a eficácia deles para corresponder a experiências de jogo mais autêntica que queremos alcançar no UFC Mobile. A taxa geral de erro de cruzamento aumenta e atributos são mais impactantes. Ou seja, não adianta pegar a bola com o seu zagueiro e cruzar pra área. Pô, se o cara tiver um bom cruzamento, tipo, for o lateral e for um bom lateral cruzando, vai sair legal. Agora, se o cara, pô, não é o especialista, não vai ser tão fácil aceitar, não vai ser tão fácil aceitar assim o cruzamento dele. Aplicar a pressão ao atacante durante uma batalha dos jogadores pode diminuir a taxa de precisão do cabeceio. Tem até um exemplo que colocaram que agora, pô, acontece no FIFA o quê? O cara cruza pra área, seu zagueiro fica perdido, nem pula e o cara faz o gol. Agora, se seu zagueiro já pressiona no atacante do cara, vai desequilibrar ele, que nem acontece na vida real. E o cabeceio, ele sai mais torto, sai errado, ele bate no ombro, algo assim. E faz sentido pra caramba, cara. É o tipo de mudança que nós pedimos há anos. Não sabemos por que não saiu antes, mas que bom que vai sair agora. Outras mudanças, como o pace do jogo, jogadores que tem realmente um atributo de velocidade melhor, vão ter vantagem no jogo. O drible, como mudas direção e fazer vários dribles em sequência, foi um pouco nerfado agora. Fez o primeiro? Beleza. Agora, vai fazer o segundo? Vai ser menos eficaz. Vai fazer o terceiro? Então, acabou também o farm de finta, pelo que falaram aqui. Tem que ver como é que vai ser na parte da gameplay real. Mas, pelo que eu estou falando aqui, o farm de finta vai ser um pouco menos eficaz. Vai ter controle novo pra você tentar defender. O power shot vai ter sistemas ali de quem tem mais chances de fazer. Se encher força total, a bola vai pra longe. Tem que ser meia força no chute. Tanto chute normal quanto o power shot, que vai ser com certeza algo muito eficaz. Mudança em falta, pênalti, isso aí nós já vimos anteriormente. E o restante que falam aqui, autoplay, comentamos anteriormente. De melhorar o juiz pra ele tentar entender quando é um contra-ataque pra ir do fim do jogo. Goleiros melhorados. Cruzamento e cabeceio mais balanceado. Fintas mais balanceadas também. Rapaz, eu não queria falar não, mas minha expectativa é alta. O jogo já me ganhou na parte de vestiário, né? Na parte que dá pra você personalizar a camisa. E dá pra você escolher, tipo, uns detalhes a mais. Número no uniforme. Dá pra você colocar a camisa mais justa e tal. O jogo já me ganhou um pouquinho nisso aí. A gameplay parece que vai estar mais interessante. Tem um lado ruim, é que nós vamos ter que reaprender a jogar FIFA. Como assim? Rapaz, a finta vai estar diferente. Vai estar diferente cruzamento. Vai estar diferente chute. Vai ser realmente reaprender a jogar. Então, foi interessante se a gameplay for boa. É algo interessante. Então, assim, me ganhou. Personalização. Tá me ganhando, por enquanto, a parte da gameplay. Rapaz, agora é só a EA acertar em questão de evento, evolução de time. Que, velho, eles vão ter um jogo que vai ser gigantesco. E espero que eles realmente não atrapalhem tudo nisso aí. E assim, vale lembrar. Tenha um pouco de paciência quando o jogo sair, gente. Nenhum jogo sai perfeito. Ele vem com atualizações depois que vão ser arrumadas alguns problemas. A gameplay vai estar totalmente diferente. Ou seja, aquele chute que você faz cara a cara com o goleiro, que pra você é automático já, vai ter que reaprender a fazer. Faz parte. É isso. O que me preocupa realmente um pouco é a questão da região. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser? O mercado vai ficar mais complicado de comprar, de vender? É meu medo. E, bom, do dia 25 para o dia 26, teremos a certeza de como é que tudo vai rolar aqui no UFC Mobile. Beleza, galera? Bora aproveitar essa reta final de jogo ainda. Vai ter o EP final do Novaldo Boss saindo em breve aqui no canal. Já queria que vocês se inscrevessem aqui para não perder esse EP final. Rapaz, o retinho é final de jogo complicado, porém vai ter ainda mais alguns packs. Tentar pegar mais alguma cartinha fundadora para finalizar aqui a conta. E conto com vocês, ok? Live hoje, 8 horas. Não percam. Um grande abraço. Comenta o que você achou do que saiu até então sobre o game. Fique com Deus. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos.